Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Vamos continuar com as atividades de matemática do livro Liga Mundo, quinto ano, páginas 56 e 57. Nós vamos fazer a continuação sobre os prismas, fechando os moldes. Então, o que era para fazer hoje? Era para recortar as páginas 255, 256, 257, 259 e 261, que são esses prismas, tá? Certo? Então, vamos lá! Para a gente ver o molde hoje, dia 28 de abril de 2021. O molde que a Adriana escolheu lembra a planificação da superfície de um prisma de base triangular. triangular. Veja, por que base triangular? Por causa que, ó, a base dele é um triângulo, tá? Ó, então, esse aqui é o que eu vou colocar, ajudar a colocar o nome, né, no prisma. Eu tenho que olhar o que? A base, certo? Certo? Então, ó, ele vai recortando. Então, lá na página 256, veja, ó, 255, tá? Ó, Eu venho na página 255 e vou recortar o prisma de base triangular, tá? Vem, eu recorto, monto e ele vai ficar assim, certo? Então, ó, então, ó, então, é um prisma de base triangular. Lembrando que as arestas as arestas são o que? Essa, os pauzinhos, né, vamos dizer assim, são os pauzinhos, tá? Os vértices são as pontinhas, tá? São essas pontinhas que vocês estão vendo aí, ó, são as pontinhas, tá? E as faces são os lados, tá bom? Então, o molde que Sueli pegou, lembra a planificação da superfície de um prisma de base hexagonal, hexágono. Então, por que hexágono, ó? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu tenho seis lados, por isso, é base hexagonal, tá? Porque ele tem o que? Seis lados, tá bom? Certo? Então, veja, ó, eu fui lá na página 257, fui lá na página 257 e recortei o prisma de base hexagonal, recortei, montei e ele ficou assim, ó, então, por que? Ele tem seis lados, tá? Ó, certo? Certo? Então, aqui nós temos o que? As arestas, que são os pauzinhos. Aí, ó, então, toda essa aqui é aresta, são esses pauzinhos que estão em vermelho, tá? Então, o que está em vermelho, são as arestas. O que está em verde, são os vértices. Uma planificação possível da superfície de um prisma de base hexagonal. Então, a planificação é ela deitada, tá? Ela sem montar no papel, certo? Agora, complete o quadro abaixo. Então, ele vai querer saber quais são os números de faces que cada um tem. De aresta e de vértice, tá? Então, vamos pegar o prisma de base triangular. Por que base triangular? Por que base triangular? Porque a base dela é um triângulo, tá? Então, ela fica assim, ó, certo? A base dela é um triângulo. Então, vamos lá. Prisma de base triangular, que é essa aqui. Quantas faces tem? Então, é quantos lados ela tem, ó, tá? Então, vamos começar primeiro desse lado aqui, ó. Eu já até tinha colocado, ó. Um, dois, três, tá? Aí, eu tenho aqui, ó, de um lado quatro e do outro cinco. Então, o prisma de base triangular, ele tem cinco faces. Lembrando que o prisma, o que que é o prisma? É quando ele tem as faces retangulares e a base, uma é igual a outra, tá? Então, todo prisma, ele tem as bases iguais, tá? Ó, certo? Agora, número de aresta, aresta, é essa parte que tá toda em preto aqui, certo? Então, vamos lá, ó. Começando aqui no um pra ficar mais fácil. Um, dois, três, que aqui já foi. Quatro, cinco, seis, e do outro lado, sete, oito, nove. Então, são as dobras, tá? Aonde eu dobro é, então, tem nove. E nós temos agora os vértices. Os vértices são os pontinhos. Vou pegar a caneta aqui pra gente fazer, ó. Esse é a junção, os vértices são a junção da aresta, ó. Essa com essa e essa aresta, eu formei um. Então, ó, um, dois, três, agora do outro lado, ó, quatro, cinco, seis. Então, eu tenho seis vértices, tá? Agora, vamos para o prisma de base pentagonal. Penta, ó, triangular vem de três, tá? Penta vem de cinco e hexa é de seis, tá? Então, vamos para o prisma de base pentagonal. O prisma de base pentagonal é porque ele tem cinco lados, tá? Então, prisma de base pentagonal. As faces. Vamos lá, vou começar aqui, ó. Porque fica mais fácil, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Agora, falta, ó lá, ó, cinco. Aqui, ó, seis de um lado da base e sete a outra base, tá? Então, ó, o prisma de base pentagonal tem o quê? Sete lados, sete faces. Arestas. Então, veja, aresta é toda essa parte aqui, ó, tá? São os pauzinhos, são as retas, tá? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Agora, eu venho aqui, ó, dos lados, ó. Seis, sete, oito, nove, dez. E do outro lado, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Então, nós temos quinze arestas. E agora, os vértices, os pontinhos, que é a junção das retas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. E do outro lado, seis, sete, oito, nove, dez. Então, o número de vértices da base pentagonal são dez. E por último, agora, o prisma de base hexagonal. Hexagonal por quê? Porque ele tem seis lados, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Ó. Então, vamos ver quantas faces ele tem. Começando aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó. Agora, eu tenho o lado, né, a base, sete. E a outra base, oito. Então, o prisma de base hexagonal tem oito faces. Quantos números de arestas? Arestas são os pauzinhos. Então, vamos lá. Começando aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Agora, do lado. Sete, oito, nove, dez, onze, seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Agora, do outro lado. Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. E número de vértices, são os pontinhos, ó. É a junção das retas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu vou juntar essas outras aqui. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, são os pontinhos quando eu junto, tá? Então, são doze vértices, certo? Então, agora aqui, ó. Por que esses prismas são classificados como poliedro? Porque toda a superfície dele, ó, é formada por polígonos, tá? Que são figuras geométricas planas, ó. Tá vendo? Então, por que todos eles, ó, é formado por polígonos, tá? Certo, ó. Também aqui, né? Porque eles são formados por polígonos, tá? Então, vamos escrever aqui. Então, veja, ó, eu coloquei aqui pra vocês poderem entender melhor. Porque todos eles é formado por polígono. Todos eles, né, tem a figura plana, certo? Tá? Que são as figuras geométricas planas, que é esse polígono, tá? Tá bom? Agora, vamos para a página cinquenta e sete. Outros modelos. Ah, lembrando também que nós vimos já no quarto ano, sobre aqui, ó. Eu tenho o prisma, por exemplo, o de base hexagonal. Se ele tem seis lados, o número de faces vai ser oito, tá? Então, aqui nós temos, lembrando que lá no quarto ano, nós vimos que quando a gente juntava as faces mais vértices, eu ia achar as arestas, lembram? Então, olha, se a gente não soubesse quando era pra achar as arestas, o que eu tenho que fazer? Pra achar as arestas, então eu tenho que fazer face mais vértice, tá? E aí, menos dois, né? E eu achava a aresta. Não sei se vocês lembram disso, né? E se eu fizer isso agora, ó, eu tenho a face mais o vértice, dá dezessete. Dezessete menos dois, dá quinze, que eu acho a aresta. Lembram disso? Então, tem muita coisa que a gente vai ver igual aqui, que nós já vimos na época do quarto ano. Outros moldes. Mariana e Rodolfo escolheram moldes que, depois de montados, lembram sólidos geométricos que você já estudou. Observe o molde fechado que cada aluno construiu. Recorte os moldes da página 259. Então, ó, recorte os moldes da página 159 a 261. E monte. Então, ó, eles recortaram e montaram. Um é o cubo e o outro é o paralelepípedo. Então, aqui também seria um prisma de base quadrada, tá? E mais conhecido também como um paralelepípedo. Aqui o cubo. Então, o cubo é um prisma que tem as faces quadradas. Por quê? Porque ele é todo quadrado. Esse aqui, retangular, também é um prisma. Então, veja. Eles são, também é um prisma. E o cubo é um prisma. Com base, com as faces quadradas. E aqui a base é desse prisma ou é quadrada do retangular, que é o caso desse aqui, que a sua base é quadrada ou ele é de base retangular como este aqui, ó. Tá? Certo? Então, vejam, ó, montei. Então, ficou um cubo, né? Um prisma de base quadrada, com suas faces quadradas, e um prisma de base quadrada, tá? E aqui vocês veem que é um polígono retangular, certo? Agora, explique por que o cubo e o bloco retangular são classificados como poliedro. Veja, a mesma coisa que o outro, tá? Por quê? Vamos escrever aqui. Porque a superfície, a mesma coisa do outro superfície deles, são formadas, por quê? Pelos polígonos, apenas por polígonos, tá? Então, a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó, tá? Então, por quê? Porque eles são formados por polígonos. A superfície deles são formadas por polígonos, certo? Então, vamos lá. Que tal desenhar as 11 possíveis planificações da superfície de um cubo? Lembrem-se que, o ano passado, nós vimos as 11 possíveis planificações da superfície de um cubo. Algumas já estão desenhadas a seguir. As outras, você pode descobrir. Quais são as outras planificações? Veja, peguei o livro do ano passado que nós fizemos. O EMAI do ano passado, na página 17. Olha aqui, ó, atividade 2.5 do Guia Ler e Escrever, quarto ano. Olha aqui, lembrem que as únicas figuras que não formavam o cubo eram essas aqui. O restante, ó, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Eu tenho 11 planificações que dá pra fazer o cubo. Então, vejam. Aqui é só a gente olhar. Essa aqui já foi? Não. Então, nós vamos fazer. Ó, lembrando. Então, tá vendo que eles separam, né, por um quadradinho. Então, eu também vou separar por um quadradinho aqui, tá? E vou fazer do mesmo jeito. Eu peguei um lápis de cor pra fazer. Então, vejam, ó, coloquei, né, ele aqui, tá? Esse outro já tem? Ó, vê. Ele já tem? Não. Então, eu posso colocar ele aqui também. Vamos lá. Ó, vamos fazer aqui, ó. Sempre pulando um quadradinho pra fazer o outro, ó. Aqui, ó, eu tenho dois quadrados. Um, dois. Então, aqui também, ó. Um, dois. Desço um, ó. Tá? E venho até aqui embaixo. Viro, ó. Só que esse lápis tá horrível. Ó lá. Certo, ó. Aí, eu vou passar aqui, ó. Aí. E ficou assim, tá? Agora, vamos olhar o outro. Esse aqui tem? Vamos ver. Esse também não tem. E esse não tem. Então, vamos fazer também. E aí, ó. Ó. Acho que dá pra enxergar. Então, vejam, ó. Certo? E assim, a gente vai fazendo. Então, já fizemos esse que não tinha, esse que não tinha, esse que não tinha. Esse aqui tem? Não tem, né? Então, nós vamos colocar, tá? Vamos lá. Então, ele ficou assim. Tá? Ó. Esse aqui também já foi. Esse tem? Ó. Não. Esse tem? Tem. 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 Esse aqui também tem. Que é esse. Esse tem. Esse tem, ó. Esse também tem. E esse também tem. Então, só está faltando esse aqui, ó. Certo? E aí, a gente vai colocar aqui. Tá? Vamos lá. Lembrando, ó. Sempre pula um quadradinho. Tá? Pra poder fazer o outro. Senão, fica muito apertado. Ó. Eu estou fazendo esse aqui, ó. Vamos ver se dá. Esse aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Vira, sobe, desce. Um, dois. Um, dois. Aí, vira pro lado. Ó. Então, eu sempre vou contando os quadradinhos. Ó. Sobe, dois. Um, dois. Tá? Aí, ó. Certo? E aí, eu pinto aqui no meio, né? Pinto não. Passo o traço no meio pra saber, né? Aonde eu vou fazer. Então, vejam, ó. Temos onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E aí, nós fizemos todas as planificações de um cubo. Ok? Espero que vocês tenham gostado da atividade de hoje. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.